Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje galera vou estar trazendo mais um vídeo tutorial para vocês, beleza? Bem, o vídeo tutorial de hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer galera, esse tipo de foto assim ó, da sua skin 3D, beleza? Então, vamos começar, então, primeiro para fazer isso aqui a gente vai precisar do Photoshop C6, aí aqui agora a gente vai abrir o arquivo da skin, eu vou usar essa skin aqui, deixa eu abrir aqui, procurar ela aqui, abrir a skin, foi. Dá um zoom, e nessa ferramenta aqui, selecionar a área, aí dá um CTRL C, agora vocês vão ter que abrir a template que eu vou estar deixando na descrição, Abri ela aqui, utilizar o perfil incorporado, dá um OK, dá um CTRL V e dá um CTRL T, aí agora vocês vão vir aqui, interpolação, e deixar em pelo mais próximo, Aí aqui agora a gente vai abrir, aí aqui a imagem, colocar aqui a imagem da skin do tamanho do quadrado, e dá um Enter. Beleza, agora a gente vai com essa ferramenta aqui, selecionar o cabelo, dá um CTRL C e CTRL V, foi, o cabelo tá aqui. Agora, clica na primeira camada de novo, que é a camada da foto que colou, e copia a pele dele, CTRL C, CTRL V, clica de novo, e vai no olho, CTRL C, CTRL V, beleza. Depois disso feito, vocês vão vir aqui na parte do template aqui que vai estar aberta, que é clicar com o tom direito em olhos, e copiar estilo de camada. Feito isso, agora é só ir nas camadas seguintes e colar, aqui colar com o estilo de camada, vocês vão vendo aqui que vai estar dando efeito. Colar com o estilo de camada, e colar com o estilo de camada. E aqui tá a skin, o efeito final dela, que ela fica aqui no efeito 3D. Então, aí aqui agora pra você salvar, caso você tenha problema pra salvar alguma coisa no Photoshop, na parte que você quiser vir aqui em exportar, eu acho melhor você fazer dessa forma. Vim em salvar como, aí por exemplo, eu quero salvar na área de trabalho. Aí eu clico na área de trabalho, coloco o nome aqui, aliás não, deixa template mesmo, vou botar aqui, template tutorial, e aqui você vai mudar o formato da imagem. Aí você pode estar utilizando tanto como jpeg, como png, eu vou colocar png, que é um formato que eu acho mais legal. Aí você dá ok, vou minimizar aqui, e aqui já tá a skin pronta. Como vocês podem ver, né, ficou aqui com o efeito, como essa daqui também ficou. É aqui ó, temos essa aqui, que a gente acabou de fazer. Bem, então, o vídeo foi só isso, por hoje. Aqui nosso segundo vídeo de tutorial. E, eu peço pra vocês que, se vocês tiverem gostado, deixem um like, comentem o que vocês acharam, compartilhem se você achou que foi útil, ou se alguém tava querendo fazer esse tipo de foto, assim, pro perfil do canal, ou do Skype, ou qualquer coisa assim do gênero. E, pra você que tá assistindo o vídeo agora, e não tá inscrito no canal ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, que aí embaixo vai ter um botãozinho vermelho aí, pra você tá apertando e se inscrevendo no canal. Aqui galera, aqui a gente já tá no canal, e aqui eu vou tá trazendo vários vídeos de Minecraft, apresentação de mod, e os vlogs que eu tô gravando também, beleza? Mas foi isso aí, e se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. E, curtir, deixar um feedback legal aí, e foi isso, até a próxima.